O Homem Foca Esta arte mineral que percorre fronteiras e ultrapassa os limites do tempo Neste brincadeiro hoje teremos números de tirar o fôlego E agora com vocês, recebam nada mais, nada menos que Guga Maralhães deixou o merendo Guga Maralhães deixou o merendo O Espetáculo não pode parar Coordenação motora, destreza e habilidade com o nosso Homem Foca Guga Maralhães deixou o merendo 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 Doutores da Alegria Um espetáculo de circo feito especialmente para você Aí atrás da telinha Espero que tenha se divertido da mesma forma que eu me diverti Muito obrigado e até uma próxima Tchau!